11 É esperança e mudança O cara é diferente Olho no olho é atitude Ele não desanima Quando o Acre precisou Ele buscou a vacina Agora tão falando Criticando Nada a ver Quem sempre nos defendeu A gente nunca vai esquecer É um e um de ladinho É onze no passinho O resto é bagaceira É onze de primeira Confirma É onze de primeira É onze Gladysson é onze O povo aprovou Tamo junto O Acre é onze Gladysson governador É com onze que eu vou Gladysson é onze O povo vota onze Sim, confia Eu sou onze Gladysson é onze O povo vota onze Sim, confia O Acre é onze Gladysson é onze O povo vota onze Sim, confia Eu sou onze Gladysson é onze O povo vota onze Sim, confia O Acre é hoje